Olá, noveleiros, tudo bem? Vamos ver agora o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela Império. Na reta final da novela, o autor dará um clima de suspense à trama, colocando em dúvida quem seria o verdadeiro inimigo da família Medeiros. Uma cena angustiante envolvendo José Pedro deixará os telespectadores agoniados. Saiba todos os detalhes nesse vídeo. Mas antes, por favor, clique em gostei. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Hospedado em um hotel, José Pedro decide usar a sauna do local. Dois funcionários o avisam que fecharão em breve. Ah, sim. Eu só vou ficar um pouco, dirá o herdeiro de José Alfredo. Os homens irão embora e o ambicioso ficará ali relaxando. Logo, veremos uma mão que se aproxima do trinco da sauna que é girada, trancando assim a porta. Essa mesma pessoa, que não será identificada, mexerá no termostato da sauna e mudará a temperatura para a posição máxima. José Pedro nota que a temperatura está esquentando demais e decide sair. Porém, quando tenta abrir a porta, descobre que está trancada por fora e se desespera. Ele grita por socorro, mas ninguém o ouve. José Pedro baterá desesperadamente no vidro. Alguém me trancou aqui! Tem alguém querendo me matar! Socorro! Querem me matar! Não quero morrer, não! Não quero morrer! Me tira daqui! Gritará o filho de Marta desesperado. Sem forças, ele não resiste e cai no chão desacordado. Na sequência, vários personagens serão mostrados e se tornarão suspeitos de terem trancado José Pedro. Manuel, Silviano, Merival, Josué e até Isis estará entre os suspeitos do atentado. Por sorte, um funcionário vê a porta fechada e vai conferir. Ele encontrará José Pedro desacordado e chamará ao socorro. Quando os bombeiros já estão levando o irmão de João Lucas, Amanda chega no local. Ela também avisa Daniele, que estará ali jantando com Maurílio e a filha no mesmo local. Bruna se desespera ao ver o ex-padrasto e corre para abraçá-lo na maca, enquanto Amanda vai tirar satisfações com a rival. Ela desconfia que Daniele e Maurílio sejam os verdadeiros culpados. José Pedro se nega a ir para o hospital e pede para sair da maca. Ele teme que a mesma pessoa que tentou matá-lo ali termine o serviço caso ele vá para um hospital. Se eu ficar no hospital, não vou me sentir seguro. Por favor, me ajuda. Me leva de volta para o meu quarto, o pedirá a ele. Depois disso, ele voltará a viver na casa dos pais e o suspense sobre quem tentou matá-lo se arrastará por alguns capítulos. No final, Silviano confessará que foi ele quem trancou o queridinho na sauna. Eu te tranquei naquela sauna para te fazer de vítima aos olhos da família. Tirando qualquer suspeita sobre seus ombros e te levando de volta para casa quase como um herói. Confessará o Mordom. Noveleiros, qual é o pior vilão da novela? Alternativa 1. Cora. 2. Maurílio. 3. Zé Pedro. Ou 4. Silviano. Responda usando 1, 2, 3 ou 4 nos comentários. Vejam outros vídeos do canal no link que aparecerá na tela. Beijos e até o próximo vídeo. Quer saber tudo sobre sua novela? Basta clicar em gostei. Fazendo isso, o YouTube lhe avisa todas as vezes que houver um vídeo novo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. E se inscreva no canal 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 no